Você mostra ele, né? Hã? É. Mostra ele. Mostrar? Não, vou te filmar não, fica tranquilo. Quer que eu te filme? Não, precisa de uma nota de boa. Quer que eu te filme? Não, vou te filmar não, tá tranquilo. Então, agora eu só vou pegar essa armadeira. Vou pegar essa armadeira aqui. E vou colocar, deixa eu te filme lá não, Renato. Vou pegar essa armadeira aqui e vou botar em cima dessas aqui.